Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos e então... Jânio, vamos começar o programa hoje falando sobre os números da chikungunha, né, que tem alarmado e assustado muito. Aqui no Rio Grande do Norte, em seis meses, o número cresceu mais de 400%, matou mais do que a dengue e no Nordeste já são 45 mortes. Algo tem que ser feito. É, esses dados são recentes. Começaram a ser divulgados nessas últimas horas. Nós estávamos todos assustados com o Zika vírus. Há três anos, a destruição do Zika vírus foi algo que extrapolava os limites daquilo que vinha acontecendo com o Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3 e Dengue 4. Até por conta das sequelas que deixam nas crianças que nascem com microcefalia, que é uma decorrência da contaminação, digamos assim, pelo vírus, Zika vírus. E a chikungunha estava ali meio que esquecida. A chikungunha, ela ataca, e de uma forma mais grave, principalmente os idosos. E também deixa sequelas. Aqui no Encontro com a Notícia, umas duas ou três vezes nessas últimas semanas, eu me referi a pessoas conhecidas que pegaram a chikungunha e algumas delas ficaram com problemas de locomoção, nas articulações. De uns 15 dias para hoje, a gente vê nas redes sociais uma quantidade de informação sobre a chikungunha que assusta. Pessoas que em poucos dias vão a óbito por conta da chikungunha. E agora os jornalistas estão mostrando que os médicos, os sanitaristas, os cientistas estão preocupados porque essa alta incidência com esse percentual de óbitos registrados aqui no Nordeste, 45 mortes nesse primeiro semestre por chikungunha, 35 por Zika vírus, 35 por Dengue e 5 por Zika vírus. Mas tem ainda em laboratório para serem divulgados, concluídos esses exames, mais de 400, mais de 400 casos. E os médicos não sabem porquê. Em outras localidades, em outros países, outros continentes, o Zika vírus não foi tão intenso quanto está sendo aqui. E chikungunha era uma gripe mais forte. Era uma gripe mais forte. Praticamente os mesmos sintomas, né? A gripe, a Dengue, a chikungunha são praticamente os mesmos sintomas. Mas a chikungunha, a partir de um determinado dia, se não tiver um acompanhamento médico, a devida orientação, o tratamento, o descanso, o repouso, ela pode, em menos de uma semana, matar alguém que estava completamente são. Então, aí é a tese que eu defendo aqui no Encontro com a Notícia. Não adianta atacar o mosquito apenas nessa fase de janeiro a julho, que é o período em que há mais transmissão. Tem que ser durante todo o ano e, principalmente, nesses anos em que não há proliferação, porque é muito mais fácil fazer a profilaxia. os ovos ali deixados por um mosquito, como diz a presidente Dilma, uma mosquita, né? Ele fica ali um ano. Fica ali um ano. Naquela catemba de coco, naquele copinho de plástico, naquele recipiente. Fica um ano ali. Voltou a chover, pingou ali, de repente. Aí começa um novo ciclo. Então, é muito importante que as autoridades brasileiras, municipais, estaduais e federais, nesses próximos meses, façam tudo, mas tudo mesmo, para reduzir, eu não digo eliminar, porque é muito difícil, para reduzir ao máximo as condições de reprodução do mosquito Aedes aegypti. Aí, no próximo ano, a gente pode ter, pelo menos, uma situação menos assustadora e menos trágica, dramática, do que essa que atualmente estamos vivendo no país, principalmente no Nordeste.